Meu nome é Ralf Toendes e hoje entre várias iniciativas eu lidero a ONG Renovat. Chegou a pandemia, a gente tinha mais de 40 mil atendimentos programados já para esse ano em fevereiro e eles começaram a ser cancelados um a um. A gente percebeu que a gente tinha ainda quase 30 pessoas que tinham vontade de querer fazer algo diferente, de querer impactar. A gente tomou a decisão por que não trabalhar em prol da mudança, em prol do combate ao Covid-19. A gente juntou o nosso time e lançou várias iniciativas, a primeira delas foi o 902 em 2. A gente percebeu junto com outras organizações que havia uma carência grande de testagem no país. A gente lançou o maior movimento organizado na sociedade civil, a testagem é em massa, a gente vende testes de anticorpos para o aplicativo da Rappi e a cada teste vendido, o outro é doado por uma grande marca. A gente foi inquieto e a gente decidiu mudar o mundo. E você, o que você vai poder fazer para mudar essa realidade?